Música Os grupos corais, liturgia, voluntários, ministros extraordinários, de eucaristia, acólicos e subcomissões de trabalho estiveram a fazer o respectivo ensaio de preparação para a recepção do Santo Padre previsto para os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019 no Estádio Nacional do Zimpeito. Pela manhã do último domingo 1 de setembro de 2019, os heredores e o interior do Estado Nacional do Zimpeito acolheram o ensaio da Polícia da República de Moçambique nos seus diferentes ramos, bem como a Polícia Municipal, a Saúde e Serviços de Salação Públicas. Para os últimos acertos, neste caso, o que diz respeito a esta visita apostólica? À tarde, os voluntários divididos em locais e grupos de atividade exerceram o teste do cordão pelas ruas da cidade de Maputo partindo dos locais por onde o Papa Francisco visitará. Acompanhamos o percurso dos voluntários que partiram do Hospital Drum, que o Romano Pontífice visitará no bairro do Zimpeito, até ao estádio local que acolherá a celebração do dia 6 de setembro. As recomendações para os peregrinos que se farão ao estádio foram feitas especialmente pela Subcomissão de Saúde composta por médicos e pessoal da saúde. Nós estamos nesta organização exatamente para que a medita do Cano do Padre seja por um processo de respeito à prestação do processo de saúde. Nós estamos organizados de forma a prestar assistência desde a chegada até ao regresso do Cano do Padre. Estamos felizes, fomos movidos pela fé e estamos aqui para trabalhar. Em termos de recomendação, gostavam da propriedade de formar algumas recomendações aos outros piéis que podem participar da vitória do dia. Primeiro, as pessoas devem vir aqui quando alimentaram. Aconselhamos que as pessoas comem. É verdade que há que respeitar o jejum eucarístico, mas as pessoas devem comer, devem se alimentar, devem estar hidratadas, devem levar consigo aqui ao estádio. Aconselhamos que as pessoas comem, devem levar a água, ou seja, todos os outros praticados para manter-se calificados. E é preciso também despeditar aos camisetas, nós faremos com o sol, vamos usar com o dedo. Se não puder, vamos usar com o dedo naquilo que está aqui. Nada de sombrinhas, guarda-chuva, os outros, mas se vão usar com o dedo para evitar a extinção direta ao sol. Quem tiver o positor do lado, vai fechar-se. Outra recomendação é que nós gostávamos de deixar na hora da saída da missa, dos dezembro, que as pessoas tivessem muita frequência, estarão aqui voluntários para ajudar a vitória. A vitória também tem que ser porteira, ou aí ficamos alimento aos espaços de entrevistas. A vitória também tem que ser porteira, e que as pessoas tivessem muito mais. para ver o Papa, porque em 88 ele tinha 10 anos e não podia estar no Estado Nacional da Machava. Na altura era o Estado da Machava. E hoje sinto-me muito feliz por estar na visita do Papa Francisco. O Papa Francisco representa a Igreja do Mundo e também ele é o Vigário de Cristo. Estar no meio dele é um privilégio. E para aqueles que estão em casa, que ainda estão indecisos em vir ao Estado de Desenpeito, venham celebrar a fé, porque é um momento ímpar. É um momento extraordinário estar com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco é amigo dos pobres. Recordar que no final da celebração da Antevisão da Visita Papal, realizada no dia 25 de Agosto de 2019, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Maputo, D. Julius, recomendou. Mas no dia 6 será com o Santo Padre. Vai ser um outro peso e estaremos aqui. Como vocês dizem, não enxerguemos. Há lugar para toda a gente. É melhor dizer para todos aqueles que estão a dizer neste dia, já ouvi falar, ainda continuam a falar disso, de que vão ficar em casa com os televisores que compraram não sei com que dinheiro. É bonito que tem lá na sala, para ficar lá e assistir à missa. Mas isso não é cristão de andar a assistir à missa. É preciso vir participar da missa. São coisas diferentes. Nós não assistimos à missa. E a missa do Santo Padre não é para ser assistida. É para participar. Então digam para todos eles que estão a limpar os televisores neste dia, para ver o Santo Padre pela televisão. Tem que vir para cá. Estão prontos. Essa é a mensagem. Os reis e as orientações vão chegar nas vossas paróquias. Gente muito feliz e honrada de fazer parte desta grande festa pela visita do nosso Santo Padre, Papa Francisco. Qual é a mensagem que deixa? A mensagem que eu deixo para o povo de São Ricardo é que todos estejam preparados para receber a mensagem do nosso Papa Francisco, que é a paz, a reconciliação e a esperança. Há muitos sacrifícios da parte de todos, mas cantar não é algo fácil. Exige uma coordenação de todos e todos. E essa preparação está já a 90%. A gente está a caminhar, faltam os pequenos retoques. Também é só hoje que temos a disponibilização do carro e a paz. A mensagem que deixam? A todos que vieram para que façam deste lugar, no dia 6, um lugar de oração. Mais uma vez, mais uma vez! Mais uma vez! Nós queremos que todos vivam esta realidade. E sintam este momento como único, tanto na preparação como no próprio dia. Sofrano, primeira voz todos! Primeira voz! Sintam a alegria de estarem com o seu pastor, a viver com o seu pastor e acima de tudo, receber nas suas vidas. O metadeiro de Cristo! Vamos! Três! Coachito! Às vezes! Finalmente! O sistema vem! Poucais! Caravan! Poucais! Poucais! Obrigado.